Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que é mão Lá na cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que é mão Lá na cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Ser minha morte Mas Jesus Mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Estou aqui Usa-me Sou teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Amém 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 Aquilo que parecia Sou um milagre, estou aqui Bravo! Eu quero agradecer as minhas produtoras que pela primeira vez deixaram eu cantar essa música inteira. Muito obrigado, Vanessa. Você não tem vergonha, né, cara? É porque elas mandam assim, canta só metade, canta só metade. Cantei, então, toda a música. Obrigado você que está com a gente aqui na Rede Vida. Que alegria a gente está passando essa tarde juntos aqui na Rede Vida. Isso é muito bom, muito bom. Quero agradecer mesmo você, viu? Você que nos ajuda a fazer o programa, você que nos ajuda a fazer esse momento tão bonito aqui na Rede Vida. Quero lembrar você, pode mandar sua resposta para a gente no 0 operadora 11 9 50 45 3 70 para dizer qual que é o animal que a Bíblia geralmente usa para representar o Espírito... Eu falei o animal, não, né? Não, ah, é, para representar o Espírito Santo de Deus. Eu conseguia falar a resposta. Qual animal, qual animal? Então vamos lá mandar para a gente. Lembro você que pode usar esse telefone aí, esse WhatsApp 0 operadora 11 9 50 45 3 70, para quê? Para mandar para a gente também os seus pedidos de oração. É, os seus pedidos de oração. Pode mandar os seus pedidos para a gente ir falando ao longo do programa e para que a gente possa também, deixa eu te explicar, que eu possa também levar comigo para as missas que eu celebro levando os seus pedidos de oração. Olha você no hora! Não está atendendo? Eu não acredito. Olha, você no hora... Eu não acredito. Você no hora hoje, a gente vai rezar, vamos ver se a gente consegue. Com uma pessoa muito especial para nós, muito especial para nós. Sabe quem que é? Ela tem 10 anos. 10 anos tem ela? Não, né? Quantos anos? Acho que nem isso tem. Nem isso tem, né? Ela está fazendo... Eu queria saber. Ela está fazendo aniversário hoje e a gente queria tanto rezar com ela e o telefone não está atendendo. É a Pétala. É. A Pétala, que é irmã da Flora, as duas irmãs, as duas irmãzinhas, são duas criaturinhas muito especiais. De uma família muito cristã. De uma família muito católica. De uma família que soube educar suas filhas na fé, na religião. Mas, sobretudo, na delicadeza, na delicadeza do evangelho, né? E eu queria muito conversar com a Pétala hoje, que está fazendo aniversário. As duas têm uma maturidade na fé que é impressionante. São artistas, cantam, né? Tem milhões de seguidores no Instagram, né? As duas. Mas, mais do que isso, ela sempre, sempre, sempre o mostra com o seu carinho, com a sua maneira de ser, né? Essa beleza de viver numa família, realmente numa família onde reina amor, onde uma família onde a religião e a fé têm uma importância muito grande. A Pétala faz aniversário hoje e a gente queria rezar com ela. Está conseguindo? Não? Está conseguindo? Não? Não está conseguindo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rezar essa dezena do Terço da Misericórdia, na intenção da Pétala, pedindo por ela, pedindo por tantas e tantas crianças, tantas e tantas crianças, né? Para que tenha a mesma oportunidade que a Pétala tem, viver num lar, né? De harmonia, de paz, um lar realmente que possa valorizar a religião, possa valorizar a palavra de Deus. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa, isso faz a diferença na vida da família. Uma família que valoriza, dentro da sua família, valoriza a fé, a religião, a presença de Deus. Isso faz toda a diferença no futuro de uma criança. Toda a diferença. Tá bom? Mas a gente não consegue falar com a Pétala, então a gente vai conseguir... Não está conseguindo, Rodolfo, né? A gente vai... A ideia não passou o telefone errado. Ah, Emerson. É. Muito bem, Emerson. Eu vou contar que não é problema da Pétala. Sabe o que aconteceu? O Emerson, que é o pai, passou o telefone errado da Pétala. Parabéns, Emerson. Parabéns. Nós estamos ligando agora para o telefone certo da Pétala. E olha que o Emerson que cuida de toda a carreira dela. Né? O empresário da Pétala... Aí passa o telefone errado da Pétala. Que coisa, né, Emerson? Quero contratar um show com a Pétala. Vai falar com o pai dela. Fala, ele dá o telefone da... Do açougue, é verdade. Até conseguiu ainda? Está conseguindo. Vai conseguir para a gente falar com a Pétala. Para a gente rezar com a Pétala. Vamos lá? Aí... Não, hoje a gente está bem. Aí, ó. Não é isso. Pétala, boa tarde! Não. Segunda chance. Pétala! Oi, Pétala! Ah, Pétala! Até que enfim... Eu sei que está nervosa aqui, meu pai. Você me passa o telefone errado, Pétala. Vê se... Eu estou morrendo de saudade do C. Eu também estou morrendo de saudade. Vem aqui na Rede Vida. A gente está todo mundo com saudade de você aqui, ó. De você, da Flora, do seu pai, da sua mãe. A gente está morrendo de saudade. A Florinha está aqui, padre. Quem? A Florinha também está aí com você? Sim. Um beijo para a Flora. Um beijo para você, Pétala. Pétala, quantos anos você está fazendo? Dez. Dez anos. Acertamos, ganhou. Acertamos. Dez anos a Pétala fazendo. Olha aí. Parabéns, Pétala. Olha, Pétala. Deus abençoe muito você. Viu? A gente fica muito feliz. Você sempre é um exemplo para muita gente, para muitas crianças. A sua família também, eu falei aqui, ó. Como uma família que é exemplo para muitas e muitas famílias. Uma família que realmente tem dentro de casa como valores, né? Eu leio mesmo, padre. Todo dia com o senhor. Você reza todo dia, né? Ela reza todo dia. Eu sei, ela reza todo dia. Eu rezo tudo de manhã. E às vezes chegou tarde e não dá para assistir, mas eu tenho que estar no finalzinho. E hoje nós lembramos de você na hora do texto, viu? Ao meio-dia, a gente lembrou de você, viu, Pétala? Pétala, a Florinha está aí? Sim, a Florinha está aqui. Oi! A gente... Oi? Oi, Florinha! Oi! Oi! Você vai rezar... Vamos rezar junto agora? Vamos, padre! Então nós vamos rezar junto, pedindo para Jesus abençoar muito a Pétala e também a Florinha e a família toda, tá bom? Você sabe rezar o texto da misericórdia, sabe, né Pétala? Bom! Então vamos lá, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ah, Pétala, como você é linda, e a Florinha também, viu? Um beijo pra você, viu? Um beijo. Deus abençoe todo mundo aí, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe também, tá bom? Amém. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda, olha gente. Nossa mãe. Olha gente, quem tá fazendo aniversário, vem pra cá! É, a Renata tá fazendo aniversário. Ah, olha. Ah, Renata. O que a gente falou? Todo mundo sabendo. A Renata, a Renata tá fazendo aniversário hoje, vai pra dizer pro Brasil inteiro a sua idade. Pô, eu vou falar, eu não tenho vergonha, tá doido? Parabéns. Só 20 anos, gente. Só 20 anos, é verdade. Saiu agora, tá agora pra poder tirar carteira de motorista. Tô, acabei de conseguir passar na prova do CFS. Escuta, é hoje o seu aniversário? É hoje. Hoje é 25 de setembro. 25 de setembro. Olha que beleza, na primavera. No começo da primavera. No começo da primavera. Parabéns, gente. Obrigada, padre. Terceiro aniversário aqui com você já. Terceiro aniversário, olha que beleza. Olha, a gente... Ah, deixa eu te falar. Ano passado, o Rodolfo me deu bolo. Me deu bolo de verdade? Bolo de verdade. Boa. Terceiro, vou dar bolo. E esse ano ele vai te dar bolo também. O ano passado ele te deu bolo. Hoje ele me encontrou no elevador. Aí a gente tava descendo e ele falou assim, ué, fiquei sabendo, é hoje o seu aniversário? O Rodolfo é bonzinho. Aí eu falei, olha, eu nem sabia que era meu aniversário esse ano. Não, o Rodolfo é bonzinho demais. O pessoal faz aniversário, ele compra o bolinho, ele compra as coisas e tal. Mas hoje ele vai dar... Mas você falhou esse ano comigo, hein, Rô? Hoje ele vai dar... Hoje ele vai dar... Hoje ele vai dar bolo. Tô brincando, ele é muito. É uma pessoa sensacional, né? Então, ó, parabéns mesmo. Obrigada. Parabéns, viu? Deus abençoe. Muito você. Feliz de estar aqui mais um ano. Que bom, olha que beleza. Obrigada, gente, obrigada. Olha que beleza. Agora, ela vai cantar. Ah, não, não canto. Isso eu não faço. Ai, gente, olha aqui, beleza. Hoje vai ser uma festa. É a Xuxa que tá cantando? Hoje vai ser uma festa. Então, participa com a gente aí. Tá bom? Tá participando? O que você falou? O negócio da unha de garra que achou que era... Você? A Bruna. Bruna? Que menina burra. Não é possível, gente. Como pode? Ela achou que ia fazer um creme e com o gato ia... Tô brincando, viu, Bruna? Tô brincando. Olha, só se usado, ele tá falando... Viu... Ah, tá bom. Eu queria pedir você pra mandar pra gente a sua dúvida de fé. Qualquer pergunta que você tiver de fé, de religião, de teologia, o que você tiver, manda pra gente, que é muito importante, muito importante pra gente catequizar, pra gente evangelizar. Às vezes a sua dúvida é dúvida de muita gente. Ou então você nos ajuda, mesmo que você não tenha dúvida sobre isso, mas você querer que a gente explique pro Brasil inteiro, né, determinados assuntos. Manda mesmo, manda mesmo. E a gente quer que você mande em vídeo. Por que que vídeo é interessante? Pra gente conhecer você, pra o Brasil também inteiro conhecer você. Você pega o telefone celular, grava você mesmo dizendo, ó, eu sou fulano de tal, eu sou de tal lugar e queria saber sobre isso. Pá, e manda pra gente. A gente vai colocar na televisão e a gente, além de você nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, você vai estar conosco aqui na Rede Vida. Mas tem uma coisa, você também pode fazer o seguinte, em vez de você mesmo se gravar, fazer a gravação de você, você pode sair gravando aí outras pessoas, como o nosso repórter. Vai em algum lugar, vai na comunidade, vai na sua casa aí e vai gravando as pessoas, ó, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Vamos mandar as perguntas lá pra Rede Vida, pra gente fazer esse momento importante, tá bom? Ó, antes da gente ir pro intervalo, eu tenho um recado muito importante pra você, tenho um recado muito importante. Na primeira semana de outubro, na primeira semana de outubro, a gente celebra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Dia do Nascituro. Tem um VTzinho, a gente vai, depois eu volto a falar com você. Vamos lá. Está chegando a Hora da Vida. Em outubro, no Tocar dos Sinos. Sabe o que o tocar dos sinos significa? É o seguinte, no dia 1º de outubro, no dia 1º de outubro, todas as igrejas, todas as igrejas estão convocadas a tocar os seus sinos. Ao meio-dia, às 3 horas e às 6 horas da tarde. Então, olha, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. Porque, nesses horários, nós vamos recitar a oração do Nascituro. Além disso, a gente convida também o Brasil inteiro a acender uma vela no dia 8 de outubro. 8 de outubro. Em esperança, na esperança de que a luz de Cristo ilumine a vida. Olha, gente, a Semana Nacional, a Semana do Nascituro, a Semana da Vida, a Semana da Família, é para que a gente levante a voz contra todo tipo de ataque à vida, seja ela no primeiro momento da concepção até o último suspiro natural. Ou seja, não há qualquer tipo de ataque à vida. E nossa palavra de cristão contra, em defesa da vida, contra todo tipo de violência, de violência. Seja ela pelo aborto, seja ela pela eutanásia, seja ela pelo desrespeito que se tem com a vida. Então, que toquemos os sinos. Os sinos serão o sinal de alegria e o sinal da esperança serão as nossas velas acesas no dia 8 de outubro. A gente vai para o intervalo e a gente volta logo.